E a Bíblia diz que ele deu um salto. Olha, a Bíblia não nos relata quanto tempo, amados. A Bíblia só nos diz que foi de nascença. Mas a Bíblia nos diz aqui quantos anos aquele homem tinha. Não sei se 40 anos, 50, 60 anos, não sei. Mas era muito tempo. Imagine, então, vamos colocar assim, 50 anos pedindo esmola. Quando o milagre de Deus tem para acontecer na sua vida, não é do dia para a noite. É assim, automático. Quando Deus tem para fazer algo na tua vida, é assim, amados. É automático. O que Deus tem para fazer, o impossível para Deus realizar na tua vida, não espera 20 minutos, tem 30 minutos. É agora, é a hora que Deus faz. Por isso que a Bíblia diz, de um salto. Imagine, Pastor Aguinaldo, uma pessoa aleijada de tantos anos, na porta do templo ali. Ele diz, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e homem. E Ele levantou. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nessa história toda? É que uma pessoa que está aleijada, que está paralítico, não tem movimento das pernas. Olha o poder de Deus, o milagre de Deus, o impossível de Deus, quando tem que acontecer na vida do homem. A Bíblia diz que, de um salto, Ele se levantou, e o que Ele fez? Andou, e saltou, e louvou o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos essa história, muitas vezes, e nós não nos apercebemos a profundidade e o sobrenatural que existe nessa história. Para a ciência, isso aqui é loucura. Para a ciência, é loucura. Tem que ir para a fisioterapia, tem que fazer a fisioterapia, todos os dias, para começar a dar os primeiros passos. Mas isso é para a ciência. Para o nosso Deus, não. Não precisa de fisioterapia, não, amados. Para Jesus é na hora. O homem é todo e anda na hora. Aleluia! A ciência não entende. É por isso que a Bíblia diz que nós somos loucos para eles. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Siga para a pessoa que está ao seu lado, a palavra do Senhor é poder de Deus para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, o que na verdade ele queria dizer era que o Espírito Santo estava disposto a ir muito mais além do que ele imaginava. Aleluia! O Espírito Santo não queria dar ouro, nem prata, nem esmola para aquele homem, não. Ele nem imaginava com o que poderia acontecer quando ele saiu da sua casa naquele dia para ir para o templo. Ele nem imaginava que ele voltaria para casa batendo na porta e entrando e andando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Quando você vem aqui para a campanha todas as quartas-feiras, você não sabe o que pode acontecer. Aleluia! Talvez você está esperando uma resposta de Deus. Talvez você está esperando um telefonema quando você chegar em casa. e talvez você nem imagina que antes de você sair daqui do templo o milagre já aconteceu. Aleluia! Amém? Porque é assim que Deus faz, queridos. O que Deus tem para realizar nas nossas vidas é assim dessa forma. Aleluia! Eu quero contar algo para vocês. Eu conheci um rapaz na Filadélfia e ele era amigo muito íntimo de um senhor que era carioca e morava no Rio de Janeiro e uma certa vez foi no consulado pedir um visto para vir. Aquele homem foi literalmente sem nenhum documento. Sem nada. E ele chegou no consulado no seu momento lá de ser chamado e quando a consul chegou, ele foi entregou o passaporte dele e ela pegou o passaporte e pediu os documentos e ele disse não, o documento que eu tenho é só esse aí passaporte, identidade, CPF e todos os documentos que você precisar. Ela disse assim o que você vai fazer no meu país? Eu disse eu vou trabalhar. Sabe por que, moça? Porque eu estou passando fome meus filhos estão passando fome minha família está sofrendo não tem trabalho aqui eu não consigo nada aqui por isso eu quero ir eu quero ir para dar uma vida melhor para a minha família. Ela olhou para ele assim e disse eu não só vou te dar um visto mas eu vou te dar um visto de trabalho. Caricou o passaporte dele e deu um visto de trabalho para ele. Eu lhe pergunto aquele homem imaginava que ele iria receber o visto com a sua lei? Jamais. Talvez alguém disse para ele assim coitado de você você vai voltar você só vai gastar dinheiro você vai pagar a agenda vai pagar visto e não vai receber tem doutores aí que vão não recebem você está pensando que você vai receber o visto? Imagine agora aquele homem voltando para casa chegando para sua esposa e dizendo assim olha eu recebi o visto de trabalho para ir trabalhar nos Estados Unidos. Hoje ele está aqui a cidadão americano com a sua esposa e com seus filhos. E não era crente não. Sabe por quê? A benção de Deus é para a humanidade a humanidade é que não se apercebe disso queridos. A humanidade é que não se apercebe é que é mal agradecido os homens é que são ingratos não reconhecem o que Deus está fazendo a Bíblia aqui não nos fala que esse homem era um crente a Bíblia não nos diz isso a Bíblia diz só que ele era coxo e que todos os dias era levado à porta formosa para pedir esmola a Bíblia não diz que ele era crente sabe por quê? O salmista nos diz que eu fui moço agora sou velho mas nunca viu justo e a sua descendência mendigar o pão então o crente não pede esmola sim ou não? o crente não pede esmola mas vamos ver aqui se o crente não pede esmola amados então Pedro finaliza mas o que tem o insistidor em nome de Jesus Cristo de Nazareno anda imediatamente depois da palavra de ordem os pés e tornozelos daquele homem se firmaram e de um salto se pôs de pé passou a andar e entrou com eles no templo saltando louvando e glorificando o nome do Senhor agora ele podia entrar no templo agora ele podia glorificar a Deus no templo segundo os escribas segundo os fariseus não mas agora ele podia porque ele estava andando amados sabe o que isso nos mostra? que há muitos coxos em nossas igrejas nesses últimos dias muitas pessoas que estão dentro da igreja estão dentro de coxas eles ficam junto a porta formosa do lado de fora da igreja vivendo uma vida de miséria porque já se acostumaram com as derrotas tem muita gente que já se acostumou com as derrotas por que você acha que tem muita gente que não vem para as campanhas? ah não é mais uma campanha eu já fiz trocentas campanhas não vou fazer mais uma não não dá certo já se acostumaram com as derrotas infelizmente nós temos muitas pessoas dentro da igreja que estão mancas que estão coxas espiritualmente porque entraram no reino mas não deixaram o reino entrar dentro delas é uma grande diferença estão na porta do tempo esperando serem abençoadas enquanto a bênção diz a palavra do Senhor está aqui dentro amém? a bênção de Deus está aqui nesse lugar amados amém a bênção do Senhor está aqui a Bíblia diz que a bênção do Senhor traz enriquecimento e com ela não traz desgosto traz vitória para nossas vidas a bênção de Deus está aqui amados louvado seja o nome do Senhor essas pessoas estão coxas porque não querem compromisso não querem buscar o Senhor alguns até já experimentaram o poder de Deus eu tenho um colega de trabalho e falando de Jesus para ele esses dias eu nem sabia que ele já tinha um dia passado tantos anos na igreja e ele disse para mim assim pastor eu já fui 20 anos na igreja muito tempo na igreja já conheço tudo aí depois fui estudar depois que eu estudei eu passei a acreditar que não existe Deus não existe inferno não existe céu não existe nada disso eu olhei para ele assim de uma risadinha e ele disse ele abriu a boca e disse uma barbaridade tão grande ele disse assim se Bob Marley e Jimi Hendrix eles se verem no inferno então é para lá que eu vou aí eu disse rapaz não faça isso que besteira que você está falando aí hoje o outro colega ele estava lá disse assim se preocupa não pastor porque tem um joelho de uma mãe lá no Brasil que está todo dia orando por ele eu falei ah então estou tranquilo que nem que seja na enfermidade no lei da enfermidade coxo mas ele vai vir para Jesus aleluia um dia ele vai voltar para Jesus mas é desse jeito amados pessoas que estavam dentro da igreja mas num coxo espiritualmente experimentaram o poder de Deus saíram da igreja estão na porta do templo formosa pedindo esmolas e a bíblia diz que quem vive de esmola vive pecando constantemente porque não vive a vida que Deus preparou para eles diga para a pessoa que está ao seu lado que está ao seu lado e aí e aí